Chega um momento em que a vida pede pelo reencontro com a liberdade. O que de fato buscamos, e eu não quero dizer sobre a vida em si, mas sim sobre o jeito que escolhemos olhar para a vida, ou melhor, a maneira que você escolhe viver. Viver com segurança, com paixão, coragem, viver em movimento. A mobilidade depende de nós, a liberdade também. E para conquistá-la, às vezes é preciso acelerar, perceber o que está à nossa volta, os ângulos e pontos de vista pela direção do nosso olhar. Cada detalhe inspira, nos move pelas esquinas, ruas, avenidas ou para onde a gente quiser. Criamos memórias inesquecíveis. A melhor parte disso tudo, de reencontrar a sensação da liberdade, é a possibilidade de começarmos a escrever uma nova história, trilharmos novos caminhos, planos, planejados ou não, mas que podem transformar para sempre as nossas vidas. O futuro é uma atitude. A liberdade também. Crie seu próprio caminho.